Música Entre as décadas de 90 e 2000, as marcas investiram pesado em algumas versões especiais. Esse é o caso da Audi, esse é o caso do S4, na segunda geração traz muito estilo, um belo conjunto com tração integral e outras coisas, e além disso, força bruta de sobra. Isso que a gente vai ver hoje, confira. Música 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 Bom pessoal, depois da recente matéria com o Audi S3, chegou a vez de conhecer um algo um pouco diferente, mas dentro dessa mesma linha S, o S4. S4 B5, carro de segunda geração, foi lançado em 97, ouve só. Música Sensacional, já deu para ter uma ideia aí do poder de fogo, né? Música Bom, o S4 tem algumas características interessantes, externamente, você identifica ele de longe, né? Tem aí as rodas de 17 polegadas, e a grade dianteira com uma colmeia, né? Com o logo S4, mas ele é um carro discreto, né? É isso, ele é um, pode chamar até de slipper, né? Ele é um carro que consegue entregar muita força de forma discreta, ele não aparece como o RS4, por exemplo. Ah, bom, mais uma matéria que eu fico bem animado para dirigir. O interior do carro, confortável, ao contrário do S3, que era um carro menor, né? Outra proposta também. Esse aqui, leva quatro pessoas com bastante conforto. Tem a soleira com S4 em destaque. E na parte da frente, bancos esportivos, é o que eu sempre costumo dizer, né? Abas nas laterais, que são essenciais para quem gosta de um carro esporte. Um carro esportivo, para poder ficar seguro, ficar firme nas curvas, etc. E o painel tem uma excelente ergonomia, eu já falei nos S3, esse aqui é a mesma coisa. A gente está vendo aí o volante revestido em couro. Freia muito, é impressionante. E vamos falar agora da... Meu Deus! Sensacional! Fantástico! Realmente mais um daqueles carros divertidíssimos para guiar. Enfim, o grande diferencial dele, também aqui na frente a gente está ouvindo, é o motor, motor V6. Kaw off. 2,7 litros. Duas turbinas da Borg Warner. Dois intercoolers. Entregando, originalmente, 265 cavalos. Esse aqui tem algumas modificações. Escape e chip, ele está com mais ou menos 310, 320. Você consegue ouvir o som dessa turbina enchendo as duas, né? além das nossas reduções. E o ronco desse carro, vocês estão vendo até aí no restante da matéria, é um ronco encorpado, um ronco que indica que ali tem alguma coisa especial. Torque máximo 1.850 RPM. É um carro excepcional para subir montanha, incrível, logo em rotação baixa e já está com força de sobra. Já tem aqui a tração 4, diferente do S3, essa é uma tração 4 com diferencial Torsen, então a tração integral permanente. Incrível como ele sobe de giro, parece não ter fim aqui. Suspensão independente, nós temos aí a Multilink na dianteira. Olha, o ronco nas reduções é fantástico. Resumindo, é um carro estimulante. Incrível, incrível. Já andamos, tivemos a oportunidade de andar em vários modelos da Audi e realmente os carros esportivos da Audi, a Audi não brinca em serviço. Os carros esportivos são esportivos mesmo, tem uma pegada forte. Facilmente você encontra a melhor posição para dirigir. Ele é um carro que agrada bastante, tem uma posição muito boa. volante de 3 raios, ótima pegada. E esse ronco do V6, que é um negócio de louco. Esse carro tem uma diferenciazinha de escape também. Então ele tem um som mais... excelente também para fazer as nossas reduções, né? Sabem que eu adoro fazer isso, eu gosto um pouquinho só. Então realmente, é um carro bem equilibrado. Nós vimos ali, ele faz curva bem. Tem uma estabilidade fantástica. O que é interessante, segundo o proprietário me falou, em 2001, vieram apenas quatro exemplares do S4. Então, além de tudo isso, ele ainda é um carro raro. Bom, mais uma vez, já vou me despedindo. Em breve nós teremos mais coisas da Audi, como o S2, por exemplo, e RS4. A versão RS4 desse carro, ele tinha mais ainda, mais diferenciais, um pouco mais de veneno, de fábrica, e entregava mais potência. em breve vamos andar nela também. Então é isso aí. A gente se vê na próxima. Mas eu vou ficar mais um pouco aqui. Está fantástico esse carro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.